Depois do encontro dos políticos esquerdistas entre afagos e apertos de mão, muitos brasileiros já estão despertando. Assista esse vídeo. Fala pessoal, aqui Liomar de Oliveira e eu tô passando, gravando rapidinho esse vídeo aqui pra você poder entender uma coisa. Você viu quem é que estava no jantar oferecido pelo Lurarápio Marginal da Silva? Quem estava com ele? Alckmin Merenda, Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Marcelo Freixo, Paulinho da Força, Rodrigo Maia! É a representação perfeita do que existe de pior na esgotosfera política desse país. É tudo quanto é tralha que existe na praga do esgoto político desse país. Se você ainda não entendeu de que lado você precisa ficar, basta ver esse jantar. Porque se você se aliar a essa gente, se você cogitar votar nessa concentração de lixo corrupto, então, meu amigo, você merece essa gentalha no poder. Mas se não, o único candidato que nos resta é Jair Bolsonaro. Um grande abraço a todos! E você, o que achou do vídeo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Nos encontramos na próxima. Tchau!